Nem sei mais se isso ainda é sobre as nossas coisas. Escutem o que eu digo, isso não vai dar certo Até eles pedirem perdão Escutem o que eu digo, se elas não recuarem Ficaremos firmes nessa decisão Mãe, você me escuta, preciso de ajuda Se eu perder meus amigos, fico sem direção Já nem sei dizer como chegou neste ponto E nem se ainda tem solução Garotas, eu pensei que poderíamos superar qualquer coisa Mas ultimamente, eu não sei o que está acontecendo E isso machuca muito Você parece não escutar Tudo que eu estou contando Eu acho que eles não vão me ouvir Mas o seu cheiro já está se espalhando No fundo eu sinto muito Eu só queria voltar atrás Será que é possível voltar Depois de tudo que aconteceu Nos expressamos tão mal É melhor pedir desculpas, pois não é tarde Nos expressamos tão mal Porque eu quero muito a nossa amizade Nos expressamos tão mal Guarda tudo certo, o pior já passou Nos expressamos tão mal Mãe, preciso de ajuda Não sei como acabou Diga como acabou Mãe doce E aí Tchau!